Quando o Nando Moura faz um vídeo respondendo o vídeo de alguém, eu já sei que vai ter conteúdo fácil, deixa eu desligar esse ventilador. Eu até faço aqui ó, com a perna pra cima, anoto bastante coisa, inclusive, olha, dessa vez até que anotei pouco, ó, tem só uma página aqui e mais duas aqui, só aí. Ele fez um vídeo respondendo o Greg News, Greg News é um programa que o Gregório do Viver tem na HBO e ele fez um vídeo sobre a verdade sobre a verdade. Eu acredito de verdade que ele tenha pegado algum pouquinho de inspiração, gotas de inspiração, num vídeo do Henry Bugalho, inclusive, que tem um título parecido. Eu vou deixar na descrição o vídeo do Greg News e o vídeo do Henry que fala sobre esse Greg News. Ele fala sobre muita coisa como Olavo de Carvalho, as mentiras na internet e alguns youtubers indicados pelo presidente, muita coisa que um pessoal aqui na internet vem falando. Meu foco não é o vídeo do Greg News, o meu foco é o vídeo que o Nando Moura fez em resposta ao Greg News. Você não precisa assistir o vídeo do Nando, nem do Greg pra entender esse aqui, tá? Fica tranquilo. O vídeo do Nando tem 17 minutos e 56 segundos, onde ele começa dizendo, abre aspas, que é cheio de mentiras, meias verdades, distorções, pra encaixar na narrativa e que ele vai destrinchar o Gregório, mostrando que ele tá errado. 17 minutos e 54 segundos de vídeo e o Nando não conseguiu fazer isso. Se você assiste Nando Moura, eu recomendo até que você assista até o final e depois você chega à conclusão que você quiser e diz, ah, assisti todo teu vídeo, não concordo. Ou o que normalmente acontece, inclusive recomendo, Nando, para de fazer resposta pros outros, porque eu venho aqui, faço um vídeo sobre esse teu vídeo e a galera que te assiste vem e diz, não concordo com teu posicionamento político, Gabriel, mas você tem razão, me inscrevi. Ou na real, continua, tô ganhando inscrito com esses teus vídeos de 17 minutos, onde você vai desmentir alguém e não consegue em 17 minutos. Não vou nem pedir pra você se inscrever, clicar no botão do gostei, comentar pra que esse vídeo chegue, inclusive em quem é inscrito do Nando Moura e tudo isso, porque eu tenho certeza que você já fez isso e eu não quero gastar muito tempo, porque é muita coisa que tá aqui. Fica à vontade pra fazer o que você quiser, se inscrever ou não, clicar no botão do gostei ou não, clicar no sininho ou não, comentar ou não. Comenta, por favor, pra ajudar no algoritmo aqui do YouTube. Obrigado. Compartilha também no grupo do WhatsApp, no Twitter, no Facebook, pra que todo mundo veja quem é esse YouTuber aqui indicado pelo presidente. Ele é a fonte de informação do presidente, então compartilha nas suas redes sociais isso aqui. Obrigado. A primeira coisa que o Nando Moura mostra pra desmentir o Greg News e o Gregório do Vivier é um determinado programa que ele usou uma pesquisa que mostrava que 70% dos criminosos que são presos são reincidentes. E aí o Gregório diz que essa pesquisa é falsa. Logo em seguida, o Nando mostra um outro programa do Gregório, onde ele usa essa mesma pesquisa que ele disse agora que é falsa. O programa é de 2017 e o outro é de 2018, se não me falha a memória. E realmente, nesse ponto aqui, eu não pesquisei a fundo pra ver sobre isso, mas eu já tinha ouvido falar desse erro aqui do programa. A produção realmente deve ter errado na pesquisa. Não pesquisaram direito, não conferiram, eu não sei o que pode ter acontecido. Eu provavelmente já cometi esse erro aqui em algum vídeo que eu fiz, devo ter usado alguma pesquisa que deve estar errada, não sei. Isso pode acontecer, é normal. Todo mundo erra, ninguém é santo. Inclusive, guarda essa frase, ninguém é santo, que a gente vai usar logo ali na frente, tá? Pro Nando Moura. Só que, obviamente, eu não vou comparar a minha pré-produção e pós-produção com o programa da HBO, né? Tem uma galera toda atrás daquele Greg News. Então, eles errar isso é muito mais grave do que eu, um produtor de conteúdo que faço tudo sozinho aqui no YouTube, né? É muito mais sério quando eles erram lá no Greg News. Só que até aí eu pensei, ok, Nando Moura fez uma pesquisa pesada em todos os programas do Gregório. Só que aí eu assisti até o final, deixei um espaço em branco, inclusive, aqui no caderno, pra anotar os argumentos do Nando, de tudo isso que ele usou como falso ou verdadeiro. Só que acabou aí. Fiz uma pesquisa aqui rápida, dois cliques, juro pra vocês. A primeira temporada do Greg News teve 21 episódios, a segunda temporada teve 20 episódios e a terceira teve 2 até então. Numa conta rápida aqui, são 43 episódios com mais ou menos 20 e tantos minutos cada um. 43 episódios de um programa de televisão e ele conseguiu encontrar um erro. Eu não fiz esse levantamento, Nando, mas se eu pegar 43 dos teus vídeos, ou então pegar uma quantidade de vídeos que dê em torno de 946 minutos de vídeo, arredondei cada programa do Greg News pra 22 minutos, 22 vezes o 43, dá esses 946 minutos. Então se eu pegar 946 minutos do teu canal e eu encontrar só um erro, você tem razão. Agora se eu encontrar muito, muito, muito mais erro, você vai pedir desculpa? Porque logo em seguida ele acusa o Gregório de não pedir desculpa pela mãe dele fazer fake news em redes sociais. Vou te explicar. O Nando começa falando o nome verdadeiro do Gregório, não sei porquê, mas enfim, ele vai lá, fala o nome verdadeiro pra entrar em quem é o pai e a mãe do Gregório e aí então falar que a mãe do Gregório compartilhou uma suposta fake news sobre o Bolsonaro numa rede social. E aí ele diz, você vai pedir desculpa, Greg, pela tua mãe? Sua mãe vai pedir desculpa? Isso tudo porque o Gregório disse que ele era um músico falando sobre política. A mãe do Gregório também fala sobre política. O Nando Moura tá literalmente dizendo aqui nesse trecho, tudo bem, eu falo sobre política e faço fake news, mas a tua mãe também fala sobre política e faz fake news. Você não vai falar nada sobre a tua mãe? 17 minutos pra usar esse argumento. E a tua mãe, Gregório? Você não vai falar nada da tua mãe? Primeiro de tudo, o que a mãe do Gregório tem a ver com isso aqui, Nando? É você que tá sendo acusado de tá distorcendo a realidade, de tá espalhando fake news, Nando. Não é a mãe do Gregório, não. Uma pequena diferença entre a mãe de alguém ficar espalhando fake news em rede social, o que é quase comum. Inclusive eu não sei nem qual é a idade da mãe do Gregório, mas dependendo da idade, tá lá naquela faixa que cai nas fake news do presidente que o Nando Moura apoiou. Compartilha um monte de coisa por WhatsApp e Facebook também. Mas o argumento que o Nando usa é literalmente, ah, mas a mãe dele também fez isso. Eu não vou nem responder isso aqui, tá? Eu me nego a gastar um vídeo pra responder um argumento de quinta série. Não vou responder nem isso, nem as piadinhas que ele fica fazendo sobre a boca do Gregório, não cabe. Ao contrário do Nando, eu tenho pena do meu tempo e eu não gasto com besteira. Enfim, afunda aí sozinho nessa tua lama, Nando. Continuando, ele critica o humor que o Gregório faz no Porta dos Fundos, porque o Gregório ofende a religião dele. Ele fala a nossa religião, né? Ofende Jesus Cristo, cristianismo, sei lá o quê. E aí o Nando mostra uma imagem que o Gregório tá vestido, fantasiado, sei lá como é que se deve chamar, de Cristo. Eu acho que o Nando não sabe o que é Porta dos Fundos. Eu acho que o Nando não sabe como é que funciona pré-produção e pós-produção desse tipo de esquete. Mas vamos lá, eu vou explicar pra você porque o Nando, ele não gosta de aprender. Ele tem razão sempre, então eu vou explicar pra você aqui que tá gastando teu tempo. O Porta dos Fundos, antes de qualquer coisa, tinha sócios. Agora foi vendido pra uma outra coisa aí, eu não sei exatamente como funciona. O que eu sei é que antes existiam sócios, eram amigos que gerenciavam esse negócio. Depois disso, você tem um elenco de umas 4 ou 5 pessoas, mais ou menos, por cada vídeo desse que eu coloquei Porta dos Fundos Jesus, pra ver mais ou menos os vídeos que tinha. E normalmente tinha entre 4 e 5 pessoas atuando nesses vídeos. Fora isso, tem a coisa mais importante de tudo, que é o roteirista dessa esquete. Eu não sei quem é o roteirista dessa esquete e nem o Nando Moura sabe quem é. Ele não sabe quem é porque nos vídeos do Porta dos Fundos não tem lá na descrição quem é o roteirista. Só tem o elenco e o que é o Porta dos Fundos. Então, o Nando Moura não pode dizer que é o Gregório que tá fazendo esse tipo de humor, que humilha ou que critica ou que faz sei lá o que com Jesus Cristo ou cristianismo. Ele não pode dizer isso porque ele não sabe quem é o roteirista desse episódio. Se ele quiser descontar no Porta dos Fundos, o que eu também não concordo, eu acho que não tem... qual é o problema de fazer piada com Jesus Cristo agora? Não pode mais falar. Mas tudo bem, eu respeito, cada um acho que quiser. Mas se ele quer descontar isso em alguém, ele não pode descontar no Gregório. Ele tem que descontar em todos que eram sócios que apoiaram ou que liberaram, falaram, tá ok essa esquete aqui. Ou do roteirista, que ele não sabe quem é, então ele não pode falar. É muito fácil ele usar qualquer argumento pros inscritos dele acreditar e sair crucificando o Gregório. Juro que não era objetivo fazer essa ligação de crucificar com o Gregório. Não era nenhuma piada, saiu sem querer, foi mal. Mas basicamente ele fez aquilo que ele disse lá no começo do vídeo. Lembra que o episódio do Greg News era cheio de mentiras, meias verdades, e essa parte aqui que é a mais importante. Distorcendo pra encaixar na narrativa. Eu acho que você distorceu esse pedacinho aqui pra encaixar na tua narrativa, né Nando? Ou você tem uma lista completa de todos os roteiristas de cada episódio do Porta dos Fundos que falou sobre Jesus Cristo. Você tem, publica lá na tua aba da comunidade, que eu tô super curioso, inclusive, pra saber. Que eu quero dar parabéns pra alguns roteiristas, porque tem muita coisa engraçada demais lá, viu? Se você puder compartilhar com a gente, eu vou esperar. Aí nesse vídeo... Eita, pausa! Ele chama o Nelson Mandela de terrorista de novo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o Nando já chamou em outro vídeo o Nelson Mandela de terrorista. Ele critica o Gregório por falar no Greg News que ele chamou o Nelson Mandela de terrorista. O argumento do Nando, juro pra vocês, se você duvidar de qualquer coisa que eu tô falando aqui, é só abrir o vídeo dele, tá? Juro pra vocês que o argumento que o Nando usou é, abre aspas, o próprio Mandela disse que não era nenhum santo. E o Nando usa, pra embasar essa frase dele, uma lista de terroristas que fica até 2008, o nome do Nelson Mandela lá. E ele volta pra dizer, se até o Nelson Mandela disse que não era nenhum santo, o que que ele seria, então, né? Afinal, se ele não é nenhum santo, ele é alguma coisa. Lembra que um pouquinho antes eu falei que eu não era nenhum santo e eu pedi pra você gravar aquele trecho? Pois é, o que que será que eu sou agora que eu disse que eu não sou nenhum santo? Ou pior, eu vou mostrar uma celebridade aqui do YouTube que disse um absurdo. Olha o que essa pessoa aqui, inclusive uma pessoa que foi indicada pelo nosso presidente da república como fonte de informação, disse. Olha aí. Não ouve e nem sou santo. Aí, pra finalizar todos esses 17 minutos e 54 segundos, ele volta a chamar o nazismo de esquerda. Aí o Gregório usa algumas coisas, como, por exemplo, na Alemanha isso não se discute. Na Alemanha, o nazismo é de extrema direita. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso. A embaixada alemã falou disso. O museu que o Bolsonaro visitou tá lá no site isso também. Só que o argumento que o Nando usa é o seguinte. Comunistas da Alemanha é que tão dizendo isso. Que o estagiário comunista postou um vídeo falando que nazismo é de extrema direita. E aí todo mundo vai acreditar. Eu juro pra vocês que o Nando disse isso. A Alemanha tá dizendo que nazismo é de extrema direita porque é os comunistas lá que tão falando isso. Esse vídeo tá ficando longo demais e você viu que eu não refutei nada, né, até agora. Porque não tem argumento. Ele termina ali falando que a ação humana não auxilia no aquecimento global, que não tem nada provado sobre isso. E pede pro Gregório responder pelo menos um argumento desse vídeo. Ele também fala de um outro cara que tá ali no programa do Gregório, que é amigo de não sei quem, que é acusado de não sei o quê. Juro pra vocês, tá lá. Só que o Gregório não vai fazer um vídeo respondendo pelo menos um argumento seu, Nando. E nem eu vou fazer um vídeo respondendo um argumento, porque não tem argumento nenhum, Nando. São 17 minutos e 54 segundos de você falando da boca do Gregório. Um monte de coisa aqui que não tem nem cabimento, ó, tá aqui. O único argumento que você usou foi no começo do vídeo que você disse que ele usou uma pesquisa dizendo que era falsa. E depois ele usou essa pesquisa que antes ele disse que era falsa. Só. Não tem mais nada. E eu nem fui procurar essa pesquisa aqui pra tentar entender. Eu comprei a ideia do Nando Moura. Inclusive, não recomendo que você faça isso. Não aceito o que o Nando fala. Não só o que o Nando fala, tá? Não aceita também tudo que eu falo aqui como se fosse 100% verdade. Vai pesquisar pra que você tenha certeza. O que eu sei é, são 17 minutos, ponto 54, como eu falei, que você disse uma coisa. Eu não preciso falar mais nada sobre isso. Não tem mais o que falar. Porque é isso aí. Você não refutou nada, Nando. Você fez o que você sempre faz. Você fez piada, você riu de alguma coisa na pessoa. E acabou. No começo do vídeo eu tive esperança. Eu pensei, nossa, ele fez uma pesquisa mesmo. Mas não. Óbvio que não. Enfim, eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você. Caso você tenha interesse num conteúdo de alguém que faz o mínimo de pesquisa antes de fazer um vídeo. Pra você. Pra não gastar o teu tempo em vão. Sabe? Enfim. Aqui você se inscreve no canal. O primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se. Pras minhas redes sociais. E comenta aí o que você achou. Se você concordou comigo ou não. Fica à vontade pra dar tua opinião, tá bom? Eu não vou te silenciar. Não vou te deletar. Não vou te excluir. E não vou mandar você pra qualquer outro lugar, tá bom? Fica tranquilo. Acabou o vídeo.